Pois bem, pois bem, hoje é dia 6 de janeiro de 2020, segunda fucking feira Aconteceu um negócio aí hoje que eu vou contar, mas primeiro vamos para a palavra Caralho, caiu aqui o microfone, porra, a palavra, a mensagem de paz Não digas, sou uma bananeira que já deu cacho Não sou mais como antes, agora nada mais me adianta Reergue-te, as mesmas forças de antigamente ainda estão dentro de ti Agora mais sábias e pacientes Talvez não possas enxergar no físico, mas a tua alma, o teu ser, está mais potente do que antes Ajusta-te às novas realidades e, dentro delas, manifesta-te forte Alegre e capaz Não te entregues ao desalento As forças estão à tua disposição, mas, se não as usa, elas perdem sentido e decaem Inicia a vida nova, o teu amanhã está de olho em ti e aguarda que faças, agora, o melhor que possas Ai, estou doendo aqui Mas vamos lá Aconteceu um negócio hoje aí, que eu vou contar e vou começar agora Aquela coisa toda, eu estava vivendo na tranquilidade, como as pessoas recomendam, né? Que você deve ter uma vida sem estresse Você deve viver tranquilamente e relaxado Então, eu disse, ah, quer saber? Hoje eu vou pagar um boleto E peguei meu pendrive, onde estava o boleto Me dirigi à gráfica que fica na frente do banco Cheguei na gráfica Ai, pedi para a guria lá imprimir os boletos que estavam dentro do pendrive Ela imprimiu, quando eu saí de dentro da gráfica, eu vi que ela tinha impresso ou imprimido Errado Porque eu não tinha colocado os boletos certos ali E daí eu voltei na gráfica e disse para a guria Ah, tu pode imprimir outros boletos aqui Porque eu acho que eu pedi para tu imprimir os boletos errados Daí ela disse, ah, mas só tinha aqueles boletos ali Só que daí eu Eu fiquei pensando, será que eu me enganei? Porque eu lembro de ter colocado dentro do pendrive os boletos certos Ela abriu lá, olhou, me mostrou e não tinha nada mesmo Aí o que eu fiz? Eu voltei para casa, anotei o número dos boletos Porque a gráfica já estava fechada, porque era meio dia E eles tinham saído para ir, sei lá, almoçar, fazer qualquer outra coisa lá Era o horário do intervalo deles Eu disse, ah, eu vou anotar o número aqui do boleto e eu vou pagar no caixa lá E é isso aí Eu peguei e fiz isso em casa, voltei lá para o banco, voltei para o centro Cheguei no banco, aquela coisa toda, tinha cachorro dentro do banco Não sei até que ponto isso é normal nos outros lugares, mas aqui é o interior E aparentemente é uma coisa normal ter cachorro dentro de um banco Aí entrei lá, aquela coisa toda, comecei a mexer no caixa, inseri meu cartão, comecei a mexer aquela coisa toda Quando do nada eu fiquei me perguntando A minha senha, qual que é a minha senha Esqueci qual era a minha senha Aí fui lá, fiz as opções todas, daí uma hora pediu a senha Aí eu não lembrava Só depois eu fui lembrar que eu tinha a senha guardada dentro da carteira Olhei ali e disse, pô, consegui me salvar, beleza Fui lá, fiz todo o procedimento, deu tudo certo Saí feliz do banco, cantarolando, aquela coisa toda, andando de moto Andando de moto e cantarolando, alegria de viver, é isso daí Tudo dando certo, vamos que vamos, alegria de viver Quando do nada eu vou fazer uma curva, dou aquela derrapadinha A moto deu aquela reboladinha Aí eu, opa Numa fração de segundo tudo isso aconteceu A moto deu uma leve reboladinha Eu achei que eu ia conseguir estabilizar a moto de novo Só que na segunda vez que ela deu uma deslizada Bah, daí passa um monte de coisa na tua cabeça E uma delas é que Uma das coisas que vem na cabeça é a certeza de que tu vai cair E daí tu pensa em minimizar o tombo Aquela coisa toda, primeira vez que a moto derrapou Deu aquela deslizadinha Consegui estabilizar, mas na segunda vez Eu disse, bah, vai dar merda E tudo isso numa fração de segundo o cara sabe que vai cair Aí o cara tenta minimizar o dano, minimizar o tombo Pra enfim, né, pra não se quebrar todo E pra não destruir a moto Uma coisa que pode parecer meio tosca, mas é verdade É que tudo isso acontece de forma muito rápida Na cabeça do cara ali E uma das coisas Que o cara pensa É puta que pariu, vai quebrar a moto inteira Ao mesmo tempo pensa Putz, eu não posso me quebrar tanto A certeza de que tu vai cair está ali Mas tu pensa Putz, eu não posso me quebrar tanto Aquela coisa toda, cair Consegui minimizar o tombo Aí eu caí Só que daí eu vi que eu não tinha quebrado nada Aí a moto ficou no chão ali Aquela coisa toda E como eu vi que eu não tinha Que eu não tinha quebrado nada Eu levantei rápido E daí tinham os caras que estavam do outro lado da rua Começaram a gritar E aí, tá tudo bem? Não sei o que Te machucou? Como é que tá? Não sei o que Não sei o que E quando eu levantei E vi os caras gritando Eu fiz assim Tipo Que porra é essa? What the fuck? O que que aconteceu? Aí os caras vieram Ver como é que eu tava Não sei o que A mão toda ensanguentada O joelho ralado O braço Ensanguentado também Todo ralado Porque o que que aconteceu? A curva que eu tava fazendo Era uma curva pra direita Só que Os caras tavam fazendo Uma obra ali E E daí Uma das máquinas Que tava fazendo a obra Aquela coisa toda Ela tava com um óleo vazando E essa Essa máquina Ela tava estacionada Sei lá Uns Dez metros Da onde eu caí Então tinha óleo na pista Óleo da máquina Na pista ali Era só um feixe assim De óleo Só uma linha de óleo Uma tripa de óleo Óleo na pista Não tava a pista cheia De óleo E aquilo ali Foi o suficiente Pra eu derrapar E acontecer tudo isso aí Que aconteceu Aí os caras Mesmos disseram ali Que tinha sido O óleo na pista O óleo da máquina Aquela coisa toda Daí os caras Vai no hospital Não sei o que Vai olhar Ver lá se tu não quebrou Nada Não sei o que Não sei o que lá E daí eu levantei a moto Não consegui levantar direito Que tava doendo Aquela coisa toda Os caras ajudaram A levantar a moto Aí os caras Bah vai no hospital Não sei o que Ver como é que tá Vai no hospital Ver como é que tá Não sei o que Ver se tu não te quebrou E eu tentando ligar a moto Ela não ligava Até que uma hora Ela ligou Daí os caras Bah vai lá Vai lá Não estragou muito Vai no hospital Cara Ver se tu não te quebrou Os caras estavam Mais apavorados Do que eu Eu fui lá Estacionei a moto Onde os caras Estavam com o carro Estacionados E tal E daí eles Vai no INSS Ali Que eu tava Sei lá Uns 50 metros Do INSS Cidade pequena É bom Por causa que É tudo muito perto Então eu tava bem perto Do INSS Que sempre tem uns Véios sendo atendidos Umas pessoas sendo atendidas Nem sei direito Pra que que serve O INSS Ah vai ali Não sei o que Daí eu falei Pros caras Será que eu não tenho Que ir no hospital Na emergência E os caras Não vai ali Vai ali Tu tá Tu tá Tu tá precisando Emergência Chega ali Diz que tu Caiu aqui Não sei o que Conta ali a história Daí eles vão te atender Eu cheguei lá Todo mundo olhando Aquela coisa toda E o cara lá Que era pra estar atendendo Tava como Ouvindo o rádio Ouvindo o rádio E de costas Pro vidro De atendimento Eu fiquei olhando Pra ver se tinha Uma campainha Um alarme Alguma coisa ali Pra eu tocar Pra fazer barulho Pro cara ver Que eu tava ali Aí esperei o cara Se virar Se virou Numa tranquilidade Do caralho Aí Ele O que que aconteceu Aí amigo Eu Cara Caí de moto Ali na esquina Tinha óleo na pista Eu derrapei E caí E o cara Bah Só daqui a uma hora O pessoal saiu Pro intervalo Tu vai ter que ir Na emergência E eu disse Cara Emergência Aqui não tem emergência E ele Não é só lá no outro Eu peguei Virei as costas E saí Não ia adiantar discutir Então peguei E saí fora Peguei a moto Pra ver Que eu não tava Em alta velocidade Porque não estragou a moto Senão a moto Nem ia ligar Ia entortar Tudo E enfim Só estragou O pisca O pisca Do lado Direito Que foi o lado Que eu Fiquei todo Escalavrado Com o braço No joelho Aquela coisa toda O engraçado Também É que Os caras Tavam fazendo obra Tinha Óleo na pista Por causa da máquina Ali que tava Tava lá na obra E não tinha Uma placa Dizendo Ó Obras Óleo na pista Né Porque senão Porra Terei ido mais devagar Mas não Foda-se Aí peguei a moto E fui em direção Ao hospital E nisso Um cara de moto Se atravessou na minha frente Eu disse Putz Hoje tá foda Hoje tá foda O negócio Caralho Continuei indo Continuei indo Cheguei no hospital Aí tinha uma mulher Sendo atendida Ali na minha frente A mulher aparentemente Não tinha nada Né Tava sendo atendida Lá no atendimento Que eles precisam Fazer um Sei lá Um Eles precisam ver Ali o que O que tu tem Pra depois Tu ser atendido Aí eu já cheguei Botando o braço Em cima do Balcão Assim Com a Cara A minha unha Pra ter uma noção A manopla Ali o Como é que chama O O guidom Do lado direito Da moto Ali Que é onde Onde é o freio Do outro lado Do lado esquerdo É a embreagem Do lado do freio Ali Aquela parte Prensou o meu dedo Contra o chão E deu uma leve Foi pra frente Assim Tá ligado Deu uma leve Lavrada No meu dedo E a minha unha Ficou que nem Uma tampa Sabe Quando tu vai Abrir Uma lata De Leite condensado Aí fica aquela Tampa Assim Que tu não tira A tampa inteira Tu só tira uma parte Da tampa E fica uma parte Levantada Pois é Foi assim que ficou A minha unha Aquele sangue Assim Aquela coisa Toda Lado direito Todo escalavrado Aí o cara Chegou na minha hora Assim Aí o cara O que aconteceu Aí Meu cara A mesma história Eu falei lá No INSS Falei no hospital O cara Fui fazer uma curva Ali Tinha óleo na pista Derrapei E caí Essa aí Que é a história Ah Qual é Que é a tua data De nascimento Nasci Tal dia Não sei o que Não sei o que Lá Qual é Que é o teu nome Meu nome é tal Não sei o que Não sei o que Lá Daí eu perguntei Pra ele Assim Cara Tu Vai me passar Na emergência Ou vou ter que ficar Esperando muito Aí Ele Não Eu vou te passar Ali Eu tô vendo Que tua situação Aí Eu tô vendo A tua situação Eu vou te passar Ali na frente Aí o cara Me passou Lá Daí a técnica De enfermagem Me levou Pra uma salinha Ela me levou Pra uma salinha E disse Eu já volto Cara Eu fiquei esperando Uns 20 minutos Eu fiquei andando Pela sala Com o joelho Detonado O braço Aqui Todo escalavrado E o meu dedo Parecendo uma Uma tampa De uma lata De leite condensado Andando pra lá E pra cá Eu pensei em Lavar a mão Numa pia Que tinha lá Será que Será que Será que pode fazer isso Será que Será que Esse é um procedimento Certo Já que eu tô no hospital Acho que eles tinham Que fazer o procedimento E daí Começa a vir Aqueles pensamentos De infecção Hospitalar Tem mais gente Que morre no Brasil No hospital Do que Sei lá Do que se fosse Tratar em casa Por causa que É cheio de infecção Vão tratar a pessoa Daí a pessoa Fica infectada Infecciona Machucada E a pessoa morre Por causa que Estava no hospital É uma loucura Comecei a pensar Tudo isso E esperei a mulher Cara Aí a mulher Quando ela viu Meu dedo Ela disse bem assim Como é que ela falou Ela disse bem assim Meu amigo E daí eu pensei Puta merda Ela falou Meu amigo Cara Se você trabalha Na área da segurança Ou na área da saúde Quando você Vê uma situação dessa Você não pode falar Meu amigo E fazer uma cara De assustada Que daí você Apavora mais ainda O paciente A mulher falou Meu amigo Ai Que que vai acontecer No mínimo Ou vai doer pra caralho Ou vai Ou vou ter que amputar Ou vou amputar O meu dedo E daí eu perguntei pra ela Por que que tu falou Meu amigo Ela disse Não Porque eu tô vendo Como é que o teu dedo ficou Essa daí É a pior situação Que a unha pode ficar Que Ou vai ter que colocar No lugar Ou vai ter que cortar Ou vai ter que Ou vai ter que arrancar Ou vai ter que arrancar Ou vai ter que cortar Ou colocar Colocar no lugar Logo Ela deixou Implícito Nessa mensagem De que ia doer pra caralho Foda-se Ia doer pra caralho Daí eu perguntei pra ela Ah mas Isso vai doer muito Ela disse Não A gente aplica anestesia Daí no final das contas Nem dói Daí Tinha que esperar A médica chegar Aí a médica Demorou também Uns 20 30 minutos Pra chegar Fiquei esperando Lá dentro da sala Sozinho A técnica de enfermagem Saiu Sei lá Pra ir atender Outras pessoas Fiquei lá esperando Fiquei lá esperando Daí a médica Chegou Junto da técnica De enfermagem Daí a médica Disse pra técnica De enfermagem Tu faz a limpeza Que daí Depois eu volto Pra aplicar anestesia Pra gente fazer o procedimento Puta que pra que demora Mas tá valendo Tudo bem Tudo bem A mulher Começou a limpar Aquela coisa toda E a médica Saiu pra fazer Novos atendimentos A mulher começou a limpar Começou a limpar Aquela coisa toda Nem tava doendo Porque Sei lá O cara fica meio Em choque Quando acontece Esse tipo de coisa E daí Sente menos dor Adrenalina Ali no momento Faz com que o cara Sinta menos dor E a mulher limpou Aí nisso que ela limpou Ela Ela Ah vou ter que Nós vamos ter que esperar A médica chegar de novo Pra ela fazer o curativo De novo Esperando mais uns 40 minutos Até a médica chegar Aí a médica chegou E começou a fazer O procedimento ali Ah não Não sei o que Há uma hora Ela perguntou bem assim Pra mim Ah A coisa que chamou a atenção É que essa médica Ela era muito jovem Ela era Tipo da minha idade Assim Ela não tinha mais De 30 anos Então ela era muito jovem E daí uma hora Eu falei Eu tratei ela De igual pra igual Eu falei Tu Só que por que Que eu falei isso Porque Ela aparentava Ter a minha idade Eu não vou chamar Uma pessoa que tem A minha idade De senhora Normalmente Se eu visse um médico E ele tivesse 40, 50 anos Eu ia dizer Senhor Se tivesse que responder Alguma coisa pro cara Eu ia falar Senhor Afinal Pronome de tratamento Eu usava um pronome de tratamento Porque foi assim que me ensinaram Meu pai me ensinou assim Se eu não chamasse Uma pessoa mais velha Ou ele mesmo De senhor Eu recebia uma bofetada na cara É assim que era Então eu aprendi Assim É assim que eu sou Só que Eu não tratei ela Com Aquele pronome De tratamento Senhora Daí eu acho que ela Meio que deu uma sentida ali Porque uma hora Ela perguntou Tu tá sentindo dor? Daí eu disse Não A única vez que doeu Foi quando tu mexeu Com a tesoura ali Daí doeu Daí eu senti bastante Daí ela ficou meio assim Eu acho que eu Chamei ela de tu Mas paciência né É Se ela tivesse 40, 50 anos E aparentasse ser Bem mais velha Daí sim Eu ia chamar ela de senhora Mas como não Chamei de tu Ela foi lá Fez o procedimento Aí começou a cortar Decidiu que ia cortar Ela dava injeção De anestesia E tentava cortar Aí doia Puta que pariu Eu nunca recebi tanta injeção Na vida Aí ela dava injeção Aí tentava mexer E doia pra caralho Chegava a morder os dentes Assim Daí ela dizia Se doer tu fala Mas a princípio Não é pra doer Porque eu tô usando anestesia Aí ela Começava a mexer Ai que doendo Aí ela continuava Doendo Caralho Parecia aquele cara Lá do Do meme Do Cacete de agulha É Mas eu não tenho medo De agulha Que tava doendo Pra caralho Mesmo Aham Sim Ela ia mexendo Ela mexia Só um pouquinho Deixa eu respirar Ela deu uma paradinha Tá, tá Agora pode continuar Caralho Mas tava doendo É a unha cara A unha doendo pra caralho Porra Tá maluco Ela cortou um pedaço Da unha ali Cara Ela cortou Sei lá 80% da unha Ficou Continuou Aquela parte pra cima Ali Parecia Ah Deu um pote De uma lata Ah Vamos ter que chamar O cirurgião Deu Puta merda Vai chamar o cirurgião Pra quê Pra quê Aí eu fui lá Chamou o cirurgião Ele demorou um tempão Do caralho Também pra chegar Aí eu Caraca Aquela coisa toda Aí chegou Tá sentindo dor Na mão No dedo ali Não sei o que Ah Sinceramente Não tô sentindo dor Não A não ser Quando mexem nele A doutora ali Mexeu E eu senti bastante Quando ela cortou a unha E dele Tá Nós vamos fazer o procedimento Aqui Vai dar tudo certo Começou a fazer O procedimento Eu nem olhei O dedo já tava anestesiado Eu acho que tinha que Ela tinha que ter esperado Um pouquinho mais A médica tinha que ter esperado Um pouquinho mais Pra ter feito o procedimento Ali Porque deu Doeu pra caralho Aí ele fez o procedimento Ali Nem senti nada Já nem lembro Se ele arrancou a unha Ou se ele colocou No lugar Mas nem doeu Ah Daí tu vai lá Toma um remédio assim Não sei o que Toma um outro remédio assim Vou te dar receita aqui É isso Alguma dúvida Uma dúvida que tem é Será que Eu não quebrei o dedo também Sei lá A adrenalina Faz com que o cara Não sinta a dor E quando Não Se tu tiver quebrado o dedo Tu senti muita dor Daí tu volta aqui Que a gente faz um raio x Entendeu Tá bom Então beleza Então era isso Então era isso Aí acabou E era essa aí A história A história de hoje A história clássica É impossível As coisas não melhorarem As coisas tem que melhorar Você começa meio mal Tem que melhorar Uma hora Tem que melhorar Isso aí é tudo Pra deixar-nos mais fortes Mais fortes Por falar nisso Uma coisa que Eu acho que me ajudou A A Não me quebrar Pra caralho E a não destruir a moto Né Com o tombo Foi Os meus skills Bicicletísticos Os meus skills Bicicletísticos Me ajudaram Aí A não me quebrar Tudo Porque quando tu anda De bicicleta Tu sabe que uma hora Ou outra Tu vai cair E conforme o tempo Vai passando Tu vai aprendendo A cair É que nem quando o cara Joga a bola Tu sabe que uma hora Ou outra Tu vai receber uma falta E vai cair Tu tem que aprender A cair Porque se tu não Souber cair Quando alguém For te derrubar Ou cometer uma falta Tu vai te lesionar E a coisa vai ser feia Então tem que aprender A cair E como eu andava Pra caralho De bicicleta Eu meio que Aprendi a cair E cara Quando eu vi Que a moto Derrapou Na primeira vez Tu sempre tem Uma esperança De que tu vai conseguir Estabilizar Vai conseguir Enfim Voltar pra normalidade Só que quando ela Derrapou pela segunda vez Putz Aí não tinha Aí a única Coisa que passou Na minha cabeça Foi Quer dizer Uma das únicas Coisas que passaram Pela minha cabeça Foram de É Diminuir O tombo E querendo ou não A outra coisa Que passa É Putz Que pariu Eu vou destruir A moto Então Os meus Skills Bicicletísticos Me ajudaram A não Me quebrar Mais E a não A não destruir A moto Por inteira Tinha outra coisa Que eu ia falar Sobre moto É que moto É foda Porque É que nem dizem Tu é o Para-choque Da moto E isso aí É verdade mesmo É uma das maiores Verdades que existem Na face da terra E O maior problema De quem anda De moto É perder o medo Cara Se tu anda de moto Tu nunca pode perder O medo Da moto Porque Em cada esquina Pode Sei lá Um cachorro Se atravessar na frente Uma criança Se atravessar na frente Uma pessoa Se atravessar na frente Um velho Se atravessar na frente Pode um carro Se atravessar na frente Pode ter óleo Na pista E tu Derrapar Vai fazer o que? Então O cara nunca pode Ter muita confiança Para andar de moto Tem que ter sempre Tem que ter sempre um cagacinho Ali Um cagacinho Para andar de moto E nunca pode perder o medo Porque se o cara Vai devagar E mesmo assim Derrapa e cai E quase se quebra todo É Quebra o dedo A unha Fica parecendo É Fica parecendo Que nem eu falei Ali Uma tampa De uma lata De Leite condensado Imagina se o cara Tivesse ido a milhão Nossa velho Então Nunca Perca o medo Se você Anda de moto Que É Comriqueiras É Foda Tem uma coisa que é foda também Porque Quando De vez em quando O cara Lembra da situação E fica tendo espasmos Tipo Para apertar o freio Fica Fica Só que daí Lembra que Nada mais pode ser feito Que você já está Todo escalavrado Todo machucado E arranhado Então O negócio é ter paciência E que E entender Que esses espasmos Não vão adiantar de nada De vez em quando Volta a situação O cara fica pensando Putz Eu tinha que ter feito De outro jeito Se eu tivesse Talvez Tentado ir para o outro lado Talvez Eu não tivesse caído Talvez Se eu tivesse pisado No freio Talvez Eu não tivesse caído Só que não adianta Agora os espasmos Você tem No caso eu Tenho Mini espasmos Tipo Tentando Apertando o freio Só que já era Irmão Já era Você já estava Todo escalavrado E bola para frente Então a moral Que a gente Pode tirar Dessa história É É Não use boleto Não vá no banco Não saia de casa Pague No Internet Bem que alguma coisa Que dá para pagar Pela internet Mas eu não uso Essa tecnologia Eu sou tradicional E gosto de pagar No boleto Aquela coisa toda Conhecer pessoas Ir no banco Socializar Mentira Eu não gosto disso não Eu só não gosto De ficar mexendo No cartão E de colocar Informações assim Na internet Mas eu vou ter que Começar a fazer isso Porque se eu tivesse Fazendo isso Se eu usasse isso Eu não precisaria Ir imprimir o boleto Ir no banco Pagar Com cartão E nada disso Teria acontecido Então a moral da história Que fica É essa Não saia de casa Use a internet A história de hoje Era essa Não saia de casa 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 O que é isso?